Eu sou uma garota de 64 aninhos, certo? Há 11 anos eu conheci outra realidade, ou seja, uma porta se abriu para o mundo, uma porta, mas eu não me entreguei. Embora logo que você tem a notícia, eu solto no estômago, mas aí eu pensei, calma, se você for a pensar, eu pensei, comecei a criar estratégias, que estratégias são essas? Continuar o que eu estou fazendo, como eu tenho muita carga de trabalho, procurar como é que eu vou debrear, como é que eu vou, porque vai ser agora, não é? Muito apoio da família, dos amigos, do trabalho, não tenho a menor queixa, não tenho queixa, muito pelo contrário, um plano de saúde, muito bom, muito bom. Trabalhei na companhia do Eléctrica do São Francisco, certo? Tenho boas recordações. Eu penso muito assim, vai dar certo. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito. Eu sou uma pessoa otimista, tá entendendo? Não, às vezes, tem coisa, quer dizer, deixa eu pensar assim, posso, ah, eu tenho que ser chata, mas é Sônia ser do Sônia, eu digo, é só eu, vou te dizer. Eu olho primeiro para o lado bom da vida, isso não é de agora não, e aprendi com meu pai, então obrigado, meu pai. Mas eu me joguei também para viver e para me tratar. O que é que eu podia fazer? Caminhadas, passeio, parará, tem no quadrista, ok. Me resguardei para, para, seguindo assim, o tratamento, né? Com relação à espiritualidade, sério, eu me peguei. Eu sou uma pessoa muito de olhar para o universo. Os tempos de eu sair de casa, eu digo assim, bom dia, olha como o sol tá lindo. Para que eu ficar com a agulha? E aí, o trânsito tá alto, não sei o que. Eu olhando assim, meu Deus, subiu há dois dias atrás, parecia que ia ser uma falta de chuva. Meu Deus, como Deus é bom. Quando a gente vive um tema assim, sacode, o câncer, ele dá uma revirada, dá uma mexida e traz para a gente de experiência, mas aprendizado também. Traz. O fato de eu estar aqui sentada, não sei se é fácil, não é fácil. Eu tenho, como é que eu digo assim, o meu tratamento, foi um tratamento, eu fui cirurgiada, que não foi com a investigação, a oncologia, foi uma esterexomia, aí daí o resultado adiósico foi que deu câncer do endomédio. Aí eu disse, sim, aperta, aumentar a saúde. E aí, o pós, daí vem os tratamentos, quimioterapia, radioterapia, e braviterapia. Então, você tem seus tratamentos nas diversas redes, e aí o olhar, eu já tenho o olhar para o mundo e para a vida, mas o olhar da gente alarga. E aí, a mensagem que eu, ou a mensagem que eu deixo é, é muito aprendizado. E a gente, cada vez mais, a gente ajudar, ajudar, ajudar nessa troca, até ajudar, quem vê o outro, assim, meio pega, não, não é assim, você ajuda, não. Olha, não é essa uma pessoa, não, não, tem também, tem vida, tem conta, tem isso aqui, porque tem algo que eu tenho que dar uma esfriada mesmo, tá certo? Não, não, peraí, peraí, não, não é assim, então, como é que eu cheguei minhas visitas? Eu pegava, senti uma presa apada, quando abri a porta, e a pessoa, meu Deus, eu pensei que você, eu peguei, sabe? Eu fiquei assim, jogando, porque é do meu, é da minha cabeça, é da minha energia. Então, é isso que eu quero dividir com vocês, quero colocar pra vocês, e...